Essa mina é maluca Uma história difícil de entender Te encontrei no Tinder e só fui te conhecer Foi só um rolê, tem nada a ver Não teve nenhum beijo, não vou ter que me prender Foi só um rolê, tem nada a ver Não teve nenhum beijo, não vou ter que me prender Esquive de cá, esquive de lá Na pegada do piseiro eu vou ter que me virar Esquive de cá, esquive de lá Na pegada do piseiro eu vou ter que me virar Essa mina é maluca É malvadona Acha que é minha mina Ela pensa que é minha dona Uai, seu app de vídeos curtos